E aí, Clã Chaldão aqui, hoje a gente tá voltando com Ghost Song, Metroidvania sensacional pra PC e múltiplas plataformas Hoje a gente pretende fazer os dois finais do jogo, tá? Como é que faz aí o final secreto, não quer dizer assim Vamos lá, tudo bem, no último episódio da série a gente entregou a última peça, são cinco peças coloridas separadas por flores Então todo mundo do acampamento já está na frente da nave, só aguardando o campo de força desaparecer, algo assim Todos os personagens, praticamente todos os personagens da área, né? Se você passe com mais personagens, teria mais gente Vai direto pra área final, que eu acho que é puro aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pichinhos, os animais Quase lá Tem este robô ai que vai nos ajudar a entrar na área final E a gente vai para o último chefe do jogo Uma área lembra de ter inimigos e o último chefe mesmo O chefe é um daqueles robôzões que a gente faz o upgrade para teleportar A gente está equipado aqui com um foguete A espada e a roupa vida Tem um level 31 que a gente tem um dano considerável Eu estou mandando de contato então Prudente ficar em uma certa distancia Vai ter foguete nele O chefe de vida é muito simples O chefe de vida é muito simples Ele fica um pouco mais rápido Deu esse Ele patina para cima da gente Ele cai Vamos ter que tomar um suco E por que? Realmente O louco A gente foi destruído O que? Ele tá com uma espada Ele tá com uma espada Ele tá com uma espada Bom, já tomou um desacerto nele aí, mas já voltamos mais uma vez para o HP anterior Vamos tirar do dedo, tem uma capacidade de dar um dano muito rápido Vou gastar tudo Tá quase O mais complicado dele, depois de um certo momento, é o dash Agora ele para de atacar Tem que desiste da gente, combate muito difícil Vamos lá ver o construtor Acabou né, agora acabou Vou falar com o construtor, se ligar o campo de força, alguma coisa assim Para que o pessoal da ANAP consiga ir embora do planeta O construtor, a gente esbarrou com ele algumas vezes ao longo do jogo e ele não fala com a gente Vamos lá Campo estático Tenta conversar com ele, porque ele nem olha para a gente Tenta conversar com ele Bom, provavelmente ele é o construtor O nosso construtor, ele consegue desligar a gente Tenta conversar com ele Tenta conversar com ele Corta, corta A gente não consegue atirar nele nem nada A gente não consegue atirar nele nem nada A gente não consegue atirar nele nem nada Porém Tem que seguir Aí já era Aí já era Ela implora aí pra ele, ele é legal no finalzinho, ele resolve prestar atenção depois, e ele resolve prestar atenção e desliga o campo de estádio. E é isso! A gente parece fora da área dele, né? Quebrado! O maior problema desse jogo aí, tá em inglês, né? Não tem nem outras línguas. E o Hopper vem conversar com a gente. É isso aí. É isso aí. E aí a gente luta por ele, mas no final a gente acaba não embarcando porque é muito ruim. Isso significa algo. Nós não tínhamos feito sem você. E a gente vira mais uma dessas carcaças que tem dentro desse mundo. Não é um bom final. Qual que é a diferença de um final pro outro? Você sabe o propósito, porque que você tá fazendo isso? Porque você é uma armadura desse mundo, você é um robôzinho desse mundo e você resolve ajudar os caras. Aqui, os robôs estão nem aí, não vai passar nada! E por que essa diferença? A primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o item necessário. O nosso robô tem um pulo duplo. O nosso robô tem um pulo duplo. Precisa de um pulo triplo. É possível conseguir um pulo triplo sem comprar. O que a gente vai comprar. O que é mais rápido? O que é mais rápido? O que proporciona até um pulo quadruplo. O que é gigante? Antes de farmar aí... ... ... ... ... ... ... ... Tá bom! Posso até mostrar onde se encontra onde se encontra um lugar excelente de farmar nano-gel. Farma rápido! Um uns 500 por ciclo. A gente encontra fácil alguns function. O que é isso? O que é isso? A gente está nessa parte aqui que a gente não tinha explorado. Se a gente for para baixo vai encontrar muita coisa. Inclusive essa área abundante de nano ali. É aqui mesmo. É fácil. Vai ficar pertinho de um baby com um port. Então se quiser nano gel fica fácil. O que é isso? Cluster B. O que é isso? 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 Uma coisa que nada. O que é isso? 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 A gente já sai aqui do laboratório 500, a gente vai precisar de mais 1000, eu vou ficar entrando aqui e saindo até armar a quantidade Então já farmei 2700, agora a gente vem para cá, arrebentou essa porta com foguete, vazou Vai para o povo, fazê-lo Esses bichos não cabem, carada Mais uns nanogel para a conta Aqui é o mercado, na verdade é a saída Tem como quebrar por aqui e por dentro Tomara que o elevador não esteja aqui neste piso, infelizmente A gente vai ter que tomar uma volta, tem que subir com ele Vou dar a volta aqui do papo Ele vai na mesma área Eles estão falando com a gente, é o dono da loja Está longe Quanto faz Não está longe A gente já fez 200 nanogel a mais do que necessário Área inferior, cana É no corredor do elevador? Passar de secreto aqui Certo, corta caminho Faz isso aqui Tem relevância A gente acabou fazendo Porque eu não consigo manter o foco Outra parede Não precisa quebrar nada, deixa que ficar aberto Fica dentro da... Ah O elevador Olha você A gente tem que conversar com ela um pouquinho Para liberar o mercado Pronto Aí aqui olha Olha quanta coisa E eu errei o preço 3.500 Vou armar mais um Mas é esse extra jump 3.500 Teleportar para o lugar mais próximo Da onde a gente vai acessar aí A área necessária Então que o final não vai se dar lá Você lá tem Entendimento Trata aí a sua existência Trata aí a sua existência Trata aí a sua existência Só que bloom E o que a gente tem que passar A mãozinha A outra maneira de obter A outra maneira de obter É você ir lá dentro da nave Conversar com ela Você tem que zerar o jogo E você volta No mesmo sentido E vai lá conversar com a nave Depois de conversar bastante com ela Ela vai falar assim, olha, vou te dar um presente, mas não está pronto, você volta depois. Fala, beleza. Está vendo que tem coisa aqui para cima? O que a gente tem? Bem no fim do jogo mesmo, você vai fazer. Pode até subir aqui para pegar esse Heart of Spray. Um bom hito. E aqui também tem uma pedra que está desligada. Porta para um lugar secreto. Próxima montanha, mas é por aí, é por aí. Tem toda uma área aqui, opcional, teve segredo aqui. Muita coisa secreta. Tem essa navezinha que tem a história. É mais ou menos. Este. O que a gente vai fazer? É aqui que você usa a pedra. Aqui que é o topo da montanha. Mais. Voltando de área. Explorada. Ela não tem nada. É só... Salada. Encontra... Jeff. Aqui, olha. Mais um topozinho. Consegue fazer o teleporte para cá. Muito bem. Agora é aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Assim. Essa. Essa é a semente verde. Melhora a sua sorte permanentemente. Difícil de fazer. Conseguimos. Então, o ideal é ali do canto e não por cima. Mas a gente chegou a fazer o por cima. E a área. Tem nada, 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 nada. Complemento ele. São dois putos enjoados aí. Então, posso descer essa. E a nave. A gente encontra uma nave. Um. Uma navezinha parecida com aquela que a gente encontra lá dentro do. No começo do jogo. Lembra? Lembra? A gente encontra o charlin. E aí, pelo que entendi, o charlin fazia parte da aqui. Da. Da. Da nave, né. Saiu no módulo. Que eu. E eu. Eu baixa ali dentro mesmo. Pega o Charlie e entrou aí na armadura, a alma do Charlie eu acho, então a gente é meio que isso, desculpou sendo culpado pela alma aí do presunto, é a musiquinha puta fica pequenininha, eu não me lembro de nevar, mas para neva, pode voltar lá na última área, que é o Stop Blue e eu fazer o final Buscamos completamente para o restante do jogo Já está aberto, não sei se a gente enfrenta novamente o DMF Enfrenta de novo, não enfrenta não, você pode simplesmente atravessar Olha lá o campo de novo aberto, e aqui nada muda, é o mesmo diálogo e ação Bom, concluída toda aquela parte aqui, bom Tem que ficar aí só o bagaço É quem vem ver seu cara, vem essa menininha Está aí dentro, está viva? Vivo, né? Vivo, né? De todas as contas, é um robô Deu, você está ficado Vou voltar para a nave, posso? Não, 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 não Provavelmente o Charlie, se a gente tivesse lido de óculos Algum relacionamento com a Pasha, às vezes Então é isso, a diferença é essa Em vez de ver o cara conversar com a Pasha E você entende mais ou menos o porquê das coisas Eu ainda acho que deve ter mais um final desse jogo Porque aquele último robô Ele tem várias interações com ele ao longo do jogo Às vezes você tem que fazer alguma coisa Para conquistar a confiança dele e ele não te destruir Mas eu não vi ninguém conseguir fazer Eu só acho que dá para fazer É isso aí então, pessoal, gostou? Está aí concluída a nossa gameplay de Ghost Song Deixa o seu like se gostou da série Leva no canal, dá uma olhadinha em nossos vídeos A gente joga jogos íntimas, drogas e mania em uma das ações E quando a gente joga só um episódio De vez em quando a gente faz série É isso aí Deixa um comentário para a gente Que a gente sempre gosta de estar lento Fica assim, até o próximo vídeo Fica comissagem